Olá, este vídeo tutorial é apresentar o passo a passo do processo status de importação do controle de embarque. Esse processo é realizado pela rotina 3010, digitar pedido de compra master. Antes de realizar o processo, é necessário cadastrar o status de importação por meio da rotina 3018, cadastrar observações de importação. Vamos aos processos. Cadastro do status para o controle de embarque. Acesse a rotina 3018, cadastrar observações de importação. Na caixa cadastro, clique o botão incluir. Informe a descrição do status. No campo tipo observação, informe status, clique o botão gravar. Definir status para o controle de embarque. Acesse a rotina 3010, digitar pedido de compra master. Selecione a opção 2, gerenciar importação, controle de embarque, clique o botão avançar. Na tela de pesquisa, informe os filtros conforme necessidade, clique o botão pesquisar. Selecione o controle de embarque desejado na planilha, clique o botão status. Na tela de status, informe ou selecione o código do status cadastrado, clique o botão confirmar. Caso queira alterar o status do controle de embarque, caso queira alterar o status do controle de embarque, informe ou selecione o código do status. Clique o botão pesquisar. Clique o botão status. Na tela de status, informe o código do status desejado. Clique o botão confirmar. Assim, torna-se mais fácil identificar quais controles de embarque estão em determinado ponto do processo de importação.